Os Galãs, Marcelo e Marçoan! Enquanto você não quer A outra está querendo Você vai esnovando A outra vai ganhando E você vai perdendo Enquanto você não quer A outra está querendo Você vai esnovando A outra vai ganhando E você vai perdendo Não sei evitar o mar de bobo Eu mudei de vida Agora largo do seu pé Achei uma saída Você botou a maior banca E você vai perdendo Enquanto você não quer A outra está querendo Você vai esnovando A outra vai ganhando E você vai perdendo A outra vai ganhando A outra vai ganhando A outra vai ganhando M удqi A eu empurrando A outra vai ganhando A outra vai ganhando E você vai perdendo Enquanto você não quer A outra está querendo Você vai esnobando A outra vai ganhando E você vai perdendo Enquanto você não quer A outra está querendo Você vai esnobando A outra vai ganhando E você vai perdendo A outra está querendo